Blank dá alguns exemplos de armadilhas que as pessoas podem fazer. Eles chamam de nove pensamentos problemáticos que existem é a pessoa achar que eu sei o que o consumidor quer. Isso é o pensamento tradicional, ou seja, a forma tradicional de desenvolver o produto era essa. Existia um mago na empresa, um rei, um monge, ele sabia o consumidor que é isso, que é isso, que é isso. E a gente depois ligava uma locomotiva e pronto, tudo certinho e o produto lançado, segundo o Steve Blank faz uma piada, que aí depois o único problema no final seria espaço para colocar o saco de dinheiro. Hoje em dia seria aonde guardar o dinheiro em banco. Quem tem muito dinheiro parece que tem esse problema de saber o que fazer com o dinheiro, chega um ponto que a pessoa já não sabe mais o que fazer com o dinheiro. Então esse sistema, posso dizer que é um sistema falho e defende isso, o sistema de desenvolvimento do consumidor, ele tenta quebrar isso, ou seja, você já começa desde o início falando com o consumidor, buscando feedback. A outro ponto é eu sei quais funcionalidades construir, ou seja, eu já sei o que construir, não preciso falar com ninguém. Também o desenvolvimento do consumidor, a metodologia de desenvolvimento do consumidor, tenta quebrar essa forma de pensar. A outro ponto é o foco em execução, em vez de hipótese. Uma das palavras-chave que o Steve Blake usa muito é o conceito de hipótese, de experiência, de dados, de informação, a do que se toca, ou seja, os erros é você focar demais na execução, ou seja, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, mas sem prestar atenção que muito provavelmente a ideia que você tem do produto para formar startup é somente uma coisa da sua cabeça. Então é possível que seja correto, mas existem vários exemplos da indústria de produtos que falharam exatamente porque as pessoas achavam que sabiam que estava na mente do consumidor. um exemplo interessante seria aquele, acho que o nome é Segway, não lembro muito bem o nome, mas é aquele carrinho, aquele sistema que o Guardas consegue equilibrar, realmente hoje em dia é usado muito o Guarda, mas inicialmente não era esse o objetivo, o objetivo é que todo mundo usasse o que o Guarda consegue equilibrar. Inicialmente foi desenhado para ser cadeira de rodas, mas depois virou aquele produto que o Guarda fica equilibrando em cima e tem rodas e dá para andar. Inicialmente, inclusive Steve Jobs também entrou na história e investiu muito dinheiro nisso, e foi um tomo grande, eles achavam que aquela empresa, aquele sistema, aquele produto ia mudar o mundo. Steve Jobs, segundo ele, pensou que seria a nova revolução da indústria. No livro Originals, ele discute isso, porque Steve Jobs errou nessa, errou feio, e porque o produto não funcionou. A conclusão é que as pessoas achavam que a hipótese deles de que o produto ia mudar o mundo, que as pessoas queriam usar esse produto, estava certa. Estava tão certo daquilo que só começaram a consultar os clientes no final do produto, quando já era tarde demais. Então, modelos, a outra armadilha é modelos tradicionais de negócio, presumem nenhuma tentativa, sem erro. Ou seja, um produto, a técnica tradicional é você, não tem erro. Ou seja, você já sabe no início o que vai dar certo. No livro do Steve Blank, ele comenta que, inicialmente, um colega dele, uma pessoa que ele conhece, eu não entendi muito bem, trabalhava em uma empresa de produto, e os caras foram obrigados a ficar três anos no produto sem testar. Então, isso foi uma armadilha que ele observou. Então, ou também eu confundi termos de trabalho com o que a startup precisa alcançar. Nesse caso, ele se refere tanto à titulação quanto a nomes, ou seja, coisas que são de empresa. A pessoa vai migrar aquilo para a startup. Então, como por exemplo, métricas, formas de medir sucesso, gráficos, ou seja, coisas que funcionam em empresa, mas não funcionam em startup. O outro é vendas e marketing executada para um plano. Ou seja, ele comenta muito isso na palestra dele. Existem várias palestras do Steve Blank no YouTube. Ele sempre comenta isso. Ou seja, muitas pessoas já contratam a pessoa de marketing sem ter um plano. Ou seja, já tendo um plano, ou seja, a pessoa nem terminou ainda de conversar com o mercado, ela já contrata a vendas e marketing. Ele comenta isso como uma armadilha. Também assumir o sucesso leva a escolaramento prematuro. Então, uma das definições de Steve Blank é essa que startup é uma instituição, uma organização, uma entidade que tem um modelo de negócio que deve ser escalável e repetitível. Então, escalar, ou seja, crescer, passar pelo sistema de execução é uma coisa muito importante na startup, só que se isso for assumido de forma prematura, ou seja, assumir o sucesso antes de que o sucesso realmente tenha, que você realmente acertou nas hipóteses e que realmente o que você tem é correto, é um erro fatal, segundo ele coloca. Outro é focar na data de lançamento. Ou seja, a startup, como ele fala, é uma aposta, a bet, ou seja, você está apostando que aquilo é correto. Então, não tem sentido, se você realmente parar para pensar, em você saber o lançamento. Estamos de exemplo do caso da Nubank, que eu citei anteriormente. A Nubank está no mercado há sete anos e, se você olhar os gráficos da Nubank, só está dando prejuízo. Ou seja, tem alguém investindo dinheiro na Nubank ainda. No caso da Amazon, segundo informações que já obtive Leituras, a Amazonas deu prejuízo durante dez anos. Então, as pessoas não, pelo menos a ideia, elas não escalonaram, ou seja, cresceram antes do momento. Hoje a Amazonas é uma das empresas mais valiosas do mundo e tenho certeza que você já usou o produto da Amazonas. Então, ou seja, o último e não menos importante seria o gerenciamento por crise. Ou seja, você está sempre resolvendo problema, está sempre apagando incêndio e, segundo ele fala, se leva a uma espiral da morte. Então, essas são as nove armadilhas, ou seja, os novos pensamentos problemáticos que, segundo o Steve Black, pode levar a uma falência do negócio. Então, vamos lá. Obrigado.